Olá, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. Meu nome é Meire e no vídeo de hoje eu trago um pote de vidro com efeito jateado e decupagem de guardanapo. Espero que vocês gostem. Se gostarem, já deixa aí seu joinha pra ajudar o canal. Lembrando que a lista do material eu tô deixando aí no box de informação do vídeo. E o vídeo de hoje é especial, que é um collab com o canal Amélia Requintada, da amiga Lilian. Eu tô deixando foto dela aí e o link do canal também. Então, depois de você assistir o vídeo até o final, corre lá no canal dela, que tem tutoriais lindos, feito com material reciclado. Eu tenho certeza que você vai gostar. E agora fica aí com uma dica do Vigo Vídeo pra vocês e depois vamos ao passo a passo de hoje. Até já! Então, aqui tá o aplicativo Vigo Vídeo. Ele é bem interessante de usar. Você pode gravar vídeos de até 15 segundos e ganhar flames que são convertidos em dólares. Aqui tá o meu Vigo Vídeo. Eu tô lá com o Meire e Brentan e alguns vídeos que eu já publiquei. Esse foi o último vídeo que eu fiz. Então, baixe já o seu aplicativo e comece já a usar o Vigo Vídeo e ainda ganhar dinheiro. Me siga por lá também. Agora, vamos ao passo a passo de hoje. Então, gente, aqui eu vou trabalhar com esse pote. É um pote grande de palmito. É aqueles de 3 litros. Vou trabalhar aqui com esse verniz jateado da True Colors. Depois eu deixo o nome dele aí pra vocês. Antes de usar, é necessário agitar bem. E aqui eu vou utilizar um pincel de pelos, bem macio. Mas você pode vir direto com uma esponjinha ou com um rolinho de espuma. Aqui no meu caso, eu vou passar primeiro com um pincel. Depois eu venho com um rolinho pra tirar as marcas do pincel. Ele seca o pincel. Eu vou deixar secar rápido. Vou deixar secar aqui uns 20 minutos. Aqui, pode ver que ele já secou. Aí ele fica com essa aparência opaca. E eu vou trabalhar com esse guardanapo de papel. Aqui eu já tirei até uma florzinha dele. Mas eu vou trabalhar com o resto das flores. Vou escolher aqui essas flores. Esse guardanapo é lá da Artes da Isa. Vou deixar o link dela aí também pra vocês. Então, eu posiciono. E eu vou recortar as flores com uma tesoura. Porque eu quero que fique bem direitinho, bem certinho. Aqui, então, eu já recortei as flores que eu vou utilizar. Aí, eu posiciono aqui sobre o pote pra ver onde eu vou deixar a altura que eu quero que fique. Vou utilizar aqui, como sempre, a termolina leitosa. Mas você pode utilizar outra cola pra decupagem. Pra aplicar, eu vou utilizar esse pincel de pelos macio. E antes de aplicar, eu tenho que tirar as películas do guardanapo. Vou ficar aqui só com a película que tem o desenho. Aí, é só vir, então, passando a termolina. E fazendo o trabalho da decupagem. Bem delicado, pra não estragar o guardanapo. Depois que eu fiz a colagem, então, eu venho com um plástico. E venho com um pedaço de papel ou pano por cima. Alisando pra tirar bem as bolhas e deixar o guardanapo bem esticado. Depois que eu fiz esse trabalho, eu volto novamente com a termolina. E passo mais uma demão de termolina aqui sobre o guardanapo. Pra impermeabilizar e deixar ele bem esticadinho. Agora, aqui o pote já tá seco. Aí, eu vou fazer um trabalho com o extenso. Pra completar aqui os desenhos. Vou trabalhar aqui com esse extenso pra tirar somente as folhas. Depois eu deixo a referência do extenso aí pra você. Eu posiciono e vejo onde eu quero tirar as folhas. E vou trabalhar com essa tinta aqui verde. Depois eu vou deixar o nome dela aí pra você. O pincel pituar seco. Pego um pouquinho da tinta e tiro bem o excesso. E vou dando pequenas batidinhas. Ser bem sequinho. Pra não correr o risco de manchar e vazar embaixo do extenso. Aí, eu vou fazendo, então, esse trabalho. Vou preenchendo aqui embaixo e em cima. Onde eu achar necessário. Agora, eu vou trabalhar com esse outro extenso. Eu vou deixar a referência dele aí também. E eu vou utilizar essas florezinhas aqui. Pequenininhas. Vou trabalhar com a tinta branca. E o pincel pituar com pouca tinta. E vou tirando aqui essas florzinhas por todo o pote. Aqui, então, já tá pronto o trabalho de extenso. Agora, eu vou trabalhar com a tinta marrom. E um pincel fininho, redondo, tipo liner. Aí, eu venho, então, fazendo o miolinho das flores. E agora, eu venho com a tinta verde de um outro tom. Depois, eu passo o nome da tinta aí pra vocês. E eu vou fazendo aqui o risco nas folhas. E com o mesmo verde, eu venho colocando aqui no miolinho das flores. Então, ela vai ficar um miolo em volta marrom. E no centro verde, pra combinar com o tom do guardanapo. Agora, com o cabo do pincel fino, eu venho com uma tinta branca. E vou fazer aqui alguns pontinhos, pra dar mais uma graça aqui nessas flores. E aí, eu venho com a tinta branca. E aí, eu venho com a tinta branca. Aqui, então, o pote, ele já tá seco. Agora, eu vou impermeabilizar usando esse verniz. Ele é um verniz fosco, da Colorgim. Ele serve pra proteger fotos e objetos decorativos. Então, pra usar, você chacoalha bem a embalagem, o pote. E vem passando com uma distância, mais ou menos, de 20 centímetros. Não pode ficar só num lugar só, senão ele vai escorrer. Você tem que ir pulverizando e mudando de posição. Aqui, o pote já tá pronto. Agora, eu vou fazer um acabamento com esse fio. Esse fio, ele é um cordão de papel, da cor verde. Aí, você pode usar aqui uma cor verde, ou uma cor marrom, ou branco também. Aí, fica a seu gosto. Aí, eu passo aqui em volta do pote, né? Do gargalo do pote. Faço um nó. E agora, eu vou dar um acabamento com essa florzinha de papel. E tá aí, gente. O pote pronto. Esse pote, você pode lavar. Lembrando que você não deve deixar mergulhado embaixo d'água. É só uma lavagem rápida. E nem esfregar a buchinha. Esse verniz que eu passei aqui, você tem que dar duas a três de mão. E ele vai impermeabilizar. Ele é a base de solvente. Então, você pode limpar bem o vidro. Só não pode mesmo esfregar, nem deixar embaixo d'água. Espero, então, que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu joinha. Beijo. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.